E aí, neguinha? Aqui, Alessandro, eu vou usar a matéria. Na boa, só o fato dela não viajar de avião da Fábio já ganhou um ponto. Tem uns caras aí, mano, que agora com a nova administração, os caras, mano, os caras, qualquer coisinha. Ah, faltou! Esqueci de passar no mercadinho. Pega o avião da Fábio. Ah, preciso ir ver um jogo não sei aonde. Avião da Fábio, meu. Caralho. Preciso não sei o quê. Avião da Fábio. Ó, mas tem um porém aqui, ó. Bolsonaro e a Michele acomodaram-se nos assentos comuns próximos à parte central do avião e foram abordados por apoiadores pra tirar foto, como eu falei. A ministra, por sua vez, sentou-se na parte dianteira reservada a passageiros da categoria da categoria Gol Premium, com assentos mais espaçosos, serviço de bordo especial e outros benefícios. Ela tava na first class? Ela tava no mesmo voo, mas é dividido. Tanto que quando você vai entrar no avião... O Bolsonaro viaja com o povão? Quando você vai entrar no avião Não, tem as categorias. Tem a... Primeiro entes preferenciais, depois tem a categoria exclusiva, que são pessoas que não precisam nem pegar fila. São mais exclusivos que a Marina. Exatamente, os bancos são mais espaçosos e tal. E ela estava nessa categoria Gol Premium, assim, porque... Não é exclusiva? Menos que é exclusiva? É mais espaçoso, né? Porque os... Pra quem costuma andar de avião, sabe que o banquinho é bem pequenininho. A Marina tem uma certa idade também, né? Eu te mandei as imagens aí pra gente dar uma olhada. Como é que foi a popularidade dos dois? Se a Marina foi muito abordada pra falar de meio ambiente, né? Tirar foto... Não, porque eu... Como é que foi esse engajamento? Eu não viajo de avião, mas, tipo assim, se eu trombo Marina num São Geraldo, tá ligado? A primeira coisa que eu ia perguntar era sobre o meio ambiente. Eu ia pedir pra tirar uma foto, né? Desculpe, desculpe se as pessoas só perguntam pra ela sobre o meio ambiente. Mas a pasta dela tá um pouco apagada, você não acha? Tá, já. Esquece o meio ambiente, nem se fala mais isso. Esquece, né? Nem se fala mais... O meio ambiente deu uma flopada. Nem se fala mais nesse assunto. Pessoal não quer nem mais... Tô sentindo que tá meio flopado. Pessoal não quer nem mais saber o que é meio ambiente, né? Isso aí já foi, já. Isso é conversa 2022. Abre aí o videozinho, pessoal. Isso é conversa de 2022, esse negócio de meio ambiente. Cadê aqui, ó? Aí, ó, eles não haviam... Aqui. A Marina ali, ó. Ali no canto. Viu? De óculos? Não vi, não. Ó, volta aqui. Volta aqui. Deixa eu ver aqui. Ela tá de verde. Ali, ó. De óculos. Ah, mas essa parte dela não é tão espaçosa assim, mano. É tão apertado as poltronas. Sério? Que isso daí é um espaçoso? Isso aqui é... Aonde que isso é espaçoso? Tem um centímetro a mais, né? Tá de sacanagem que isso aqui é o... Tá o gordinho, o outro e ela. E isso aqui é o espaçoso? Essa aqui é a categoria gold? Então, o Bolsonaro tava onde? Juntos com as malas? Ele tava lá pro final. Ele tava junto com as malas, o Bolsonaro? Ah, ele ali, ó. A cabecinha dele ali, ó. Ah, ele tava na mesma. Ele tava na mesma. Vocês estão na mesma. Quando eu viajei com as crianças, a gente ficou lá no fundão. Não, não, não. Eles tão sentados igual, amor. Não, aqui a própria reportagem tá falando, meu amigo. Ou porque esse banco é amarelinho, esse banco é... Esse banco é... Como é que fala? Aqueles bagulhos de... Tunado. Esse é o banco tunado. Caraca, mano. Tá dois centímetros a mais de espaço, né? Ó, o pessoal vindo lá do fundo. Lá do fundão pra tirar foto com ele, ó. Ó lá. Ó, até o Luiz Carlos tava aí, mano. Luiz Carlos do Raça Negra, ó. Ó, se não é ele, mano. É uma cara, mano. O negão é a cara do Raça Negra. Ele tem muita portada. Esse corredor, ele tá tudo bem. E ele foi bem no corredorzão. Não deram nem a janela pra cuidar. Ele não pode, mano. Por que não pode ir na janela? Eu acho que já é a cara ele ficar no corredor, mano. O segurança deve pedir que ele ficar no corredor. Será? É, mano. Pra facilitar pra... Enfim, esse foi o vídeo. Ah, ele sororou na mesma categoria. Tem outro vídeo que foi do último voo dele lá pra Florianópolis, que o pessoal fez fila mesmo pra tirar foto com ele depois quando o pessoal vai saindo do avião. Quem tem que se encontrar com a pessoa fica sentado nos assentos e depois sai todo mundo junto. Ele podia muito bem ter ido lá, falado pro cara que tava do lado dela e falou, ô, posso trocar de lugar com você? Eu gostaria... A sinta aqui é uma excelentíssima ministra. Gostaria de conversar com a excelentíssima ministra. A Michele não tava nesse rolê, né? A Michele tava, mas não deu pra ver ela, né? Acho que ela tava na do meio, na poltrona do meio. Aí falou que depois dessa viagem aí, o Bolsonaro foi pro evento do PL Mulher, agradeceu o valor do Pix que foi arrecadado lá, que são 17 milhões. Ainda vamos falar sobre esse assunto hoje. Ele disse que seria possível pagar as contas, ainda sobraria pra tomar um caldo de cana e comer um pastel com a dona Michele. Tem esse videozinho, mostra só esse aqui do último voo. Vamos mostrar aqui do último voo. Achei que o Bolsonaro podia muito bem ter pedido pro carinha do meu, falou, irmão... Ninguém tirou uma foto com a Marina, eu fiquei chateada. Eu também, mano. Na moral, se eu tivesse lá chateada... Ela até levou um livro gigante pra ler ali, até todo mundo sair do avião. Mas ela tava no cantão também, né? Tipo assim... Não dava, porque não fica muito acessível, né? No cantão não dava. Como é que o cara ia falar assim? Ele ia tirar pra ser o gordinho, o outro e aí a Marina. Aliado, acho que já foi... Não, mas eu vou te provar que essa sua teoria não se sustenta. Onde o Bolsonaro tava quando eles tiraram foto com ele, ó? Vamos ver aqui, ó. Presta atenção. Deixa eu ver aqui... Esse aí, ó. Aí, ó. Ele tava no cantão também. Só viaja de grupo também, que é o mesmo banco aqui. Ó o pessoal fazendo fila pra tirar foto. Ah, tá. Agora ele tá no cantão. Ele tá no cantão. Na janela. Aí, ó. Sem música. O povo tá entrando ainda no avião? Não, o pessoal tá saindo. Ah, o pessoal tá saindo. Tá saindo. Essa aqui, trampa, ó. Essa aqui... Tá saindo, porque tá todo mundo com as mochilas, tá vendo? É isso aqui, mano, é que deixa os caras... A popularidade dele tá boa, hein? Eu falo direto. Mano, isso daqui é que deixa os caras apontos, velho. Isso aqui é que deixa os caras com o sentimento da vingança, mano. Com ódio no coração. É isso aí, ó. Essa cena, tá ligado? É a Marina Silva colar... Tipo assim, o geral cagar pra ela. E o geral não cagou pra ela porque o Bolsonaro tava lá. O geral cagou pra ela porque, mano, tipo... Tá aí, tá aí que a Marina Silva tá aí. Que coisa. Você tá postando aí, né? Sei lá, mano. Não posta, não posta. Eles não vão postar, não pode. Senão a gente já... Você é louco. Se a gente já fica sabendo que achou quem postou isso, ficou a destrala, irmão. Tá ligado? Não se mexe com isso, não brinca com isso, não, mano. Tá ligado? Acho que o Bolsonaro vacilou. Podia ter chegado lá no carinha do meio e falou, Ô, irmão, tem a moral de trocar de lugar comigo aí? Queria trocar umas ideias aqui com a dona Marina aí, entendeu? A gente tá no voo mesmo, todo mundo. Democracia, não é democracia o nome disso? Não tem pra onde for. É, a gente tá aqui no mesmo voo. Se cair, vai todo mundo pro saco junto. Se chegar, vai todo mundo chegar bem junto. Então, não adianta essas brigas. Devia ter ele ter falado, não ia ser foda se ele falasse isso, mano. Já pensou, mano? Ele levanta o segurança e já fica assim, ó. E aí, e aí? Aí a gente chegou. Marina, prazer, Bolsonaro. Não sei se a senhora me conhece. Bolsonaro. Ó, gordinho, posso sentar no seu lugar aí? Cinco minutos aí pra eu trocar um papo aqui com a dona Marina. Senta ali no meu lugar ali, pessoal. Já esquentei pra você. Já, puta, ia ser foda, mano, se ele fizesse isso. Realmente. Você é louca? Só lá tirando ela. Você é louca? Ela ia meter logo um ataque antidemocráticos nele, mano. Tá ligado? Ela ia meter logo um... Assédio. O quê? Meteoro de assédios. Assédios. Ela ia meter um meteoro de assédios nele, mano. Nossa, você tá louco. Você acha que o bicho pegou com a Maria do Rosário? Você ia ver aí, ó. Aí você olha, você é do Acre, filho. Vai. Vai mexer. Trinta segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bagaça aqui no ar. Se liga. Tchau.